É gente, o tempo tá seco e não chove de jeito nenhum, sabe onde que chove? Aqui na Moriá Semi-Novos chove oferta pra vocês, né isso Thiagão? É isso aí Ana, todo mundo tá cansado de saber que aqui na Moriá Semi-Novos nunca deu seca de oferta, sempre é chuva de oferta e eu já vou começar com aquela Saveiro, Trendline ano 2021 por apenas 68.800, tem também Pajero TR4 ano 2008 por apenas 42.800, é o carro da trilha, hein? Temos também um Fiat Uno 2013, completo de tudo por apenas 34.800. Dá uma olhada na cor desse Agile. É isso aí mesmo, pessoal, o Agile carro maravilhoso por apenas 31.800, completasso. Citroën C4? Citroën C4 por apenas 74.800, muito abaixo da tabela FIP. Agora esse Quid, o preço tá sensacional, hein? Pessoal, esse Quid ele é ano 2020, ele tá saindo por apenas 41.800, é o carro ideal pro aplicativo. Temos também a HB20 Sedan ano 2019 por apenas 67.800, essa é a oferta especial. Temos também C3 ano 2014 com apenas 75.000 carros rodados, esse carro tá saindo por apenas 40.800. Tô curiosa pra saber o preço desse Ford K vermelho. Ah, nesse Ford K vermelho tá preço acessível demais, apenas 20.800. Quid laranja, gente, olha isso! Esse Quid laranja também vai entrar por 41.800, então hoje eu acho que é chuva de Quid, né? Adorei, tem Ford Focus Sedan, né? Pessoal, Ford Focus Sedan, esse carro é super completo, tem a digital automático por apenas 53.800, sem retoque de pintura. Mobi? Pessoal, esse Mobi, ele tá muito abaixo da tabela FIP, é um carro muito íntegro, com um auto cautela aprovado e um possível financiamento sem entrada por apenas 47.800. E pra fechar, tem Sandero ainda, hein? Esse Sandero, ele é 2017, ele tá saindo por apenas 43.800, carro é sensacional e ótimo pra você também fazer um trabalho extra. Então pode trazer guarda-chuva, sombrinha, que aqui na Moriá Seminovos você vai se molhar, mas é com chuva de ofertas, Avenida Pedro I, 1.030, né, Tia? Número 1.030, segue a gente no Instagram que vocês vão ver como a Moriá trabalha, vocês vão ficar encantados. Então, porra pra Moriá!